A polícia está à procura do motorista que atropelou um casal e causou a morte da mulher em Campina Grande. Gabriel Barbosa tem os detalhes. Olha, a mulher é essa aqui, ela morreu. Ela morreu. Traz a matéria aqui na tela, a matéria na tela, vai. A imagem de uma câmera de segurança revela o impacto da colisão que vitimou Ana Paula Cardoso Ferreira, de 44 anos de idade. Ela estava na garupa de uma motocicleta que era conduzida por seu companheiro. Na madrugada do último sábado, dia 24 de agosto, quando o acidente aconteceu. A colisão aconteceu nesse ponto da rua Vidal de Negreiros, próxima à Praça Clementino Procópio, região central de Campina Grande. O SAMU foi acionado para socorrer as vítimas. O casal, em seguida, foi encaminhado para o hospital de emergência e trauma. Ana Paula faleceu na manhã do último sábado após não resistir à gravidade dos ferimentos. Já o seu companheiro passou por procedimento cirúrgico e agora se recupera em casa. Eu estava com minha esposa em casa, aí deu vontade de a gente ir na conveniência e de lá a gente resolveu comer um cachorro quente no centro da cidade. A gente foi aqui na liberdade, de lá a gente ia comprar só um biscoito, uma pastilha, algumas coisinhas. De lá a gente resolveu ir no centro da cidade comer um cachorro quente. Aí a gente já vinha de volta para casa, que era até para mim ter descido ali na do Capitólio. Eu disse, não, vamos arrudear que a gente vê o movimento. Passeia um pouquinho que a gente só vinha do trabalho para cá. Aí, rapaz, quando eu vinha ali o sinal verde para mim, ali no hotel Antigoro Branco, o sinal verde, né? Aí eu vinha e eu vi que esse carro já vinha meio alterado lá de baixo, como quem vem ali do cartório. Ele já vinha rápido. Só que aí tinha dois carros parados na faixa, o sinal dele estava vermelho. Eu não imaginei que ele saia comendo meio fio com tudo para me pegar daquele jeito, não. Aí, infelizmente, me pegou totalmente de surpresa, né? Acamado, o viúvo está impossibilitado de voltar às suas atividades profissionais. Ele e seus filhos trabalham com comunicação visual na própria residência da família. O sentimento do viúvo e dos filhos órfãos da mãe não poderia ser outro a não ser de justiça. Isso a gente quer justiça, né, cara? Porque do mesmo jeito que ele fez isso com a gente, pai de família, uma dona de casa, uma excelente senhora. Minha esposa era uma pessoa excelente, sabe, cara? E esse cara fez isso aí. Ele pode fazer com outras famílias também, com outro pai de família, né? A gente fica com um sentimento de incapacidade, de... Eu nem sei dizer, cara. Entregar na mão de Deus, dar justiça agora, tenho certeza que vai ser elucidado esse caso. E esse cara vai ser responsabilizado pelo que ele fez. Acima de tudo, é a tristeza, né? A angústia que fica, a solidão de não ter mais ela aqui com a gente, de não saber as respostas para dar quando as crianças perguntam. E injustiça também, né? Que a gente quer que seja pago, até para que não ocorra com outras pessoas. Porque se isso ficar impune, como é um acidente entre milhares, vai acontecer com outro pai de família, com outra mãe de família, pode acontecer com milhares de pessoas. E a gente sabe a solidão que fica para a família, né? A Polícia Civil trabalha para identificar o motorista do veículo envolvido na colisão. A investigação está a cargo da Delegacia de Acidentes de Trânsito. Qualquer informação que possa ajudar a polícia pode ser repassada através do DISC-197. O vizinho aqui, coitado, morreu, não é? Morreu. O vivo está lá, ainda com problemas físicos. E os filhos sem a mãe e o pai naquela situação. E responsabilidade do motorista, né? Aí pega um cara desse, aí aparece, gente às vezes para defender. Ele não sabe a dor. Ele deve estar me assistindo agora, como outro chico do carro. Ele não sabe, ó, pelo amor de Senhor, Jesus. A dor que a família está passando. Eu tenho novidade para você agora. Eu vou falar agora.